Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ó, e hoje já tô deixando spoiler pra vocês aqui no início do vídeo. Vou montar com vocês aqui algumas ideias pro dia dos namorados que tá vendendo muito aqui na loja. E é isso, já curte muito o vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal pra não perder nenhum outro vídeo. É isso, bora lá montar essas caixas que ficaram incríveis. Vamos lá pra nossa primeira opção de caixa, que é essa caixa coração. Essa é a caixa Spotify, gente. Ela, vou mostrar pra vocês melhor, na frente do acetato, ela vai com esse código do Spotify, com o nome da música já. E o cliente que tem um aplicativo vai poder direcionar a câmera do aplicativo pra esse código e vai abrir na música, tá? E pra montar essa caixa aqui, eu sempre gosto de usar essa palhazinha, que eu acho que fica um toque mais sofisticado, mais rústico. Tem gente que usa o papel de seda também, é opcional. Mas aqui, pra esse ano, eu quis usar em todas essa palhazinha. E aqui eu vou decorando tudo posicionadinho com os bombons da Nestlé. Vou posicionando desse jeito, bem organizadinho. E por que eu escolhi os bombons da Nestlé, gente? Porque dia dos namorados é mais essa cor vermelha e tudo mais. E as caixas de bombons, normalmente, ela vem muito variada, né? Então, essa daqui foi a que eu encontrei, que tivesse mais bombons vermelhos. Então, vocês vão ver aí, ó, que tem um bombom, outro azul, amarelinho. Mas ainda é nessa pegada, ó. Tem esse dourado. E vocês vão ver aí, de acordo com o que eu vou montando, as outras ideias, que vão ter outras cores, mas sempre nessa palheta, tá? E nessa caixa também vai uma foto polaroide. Uma foto polaroide não, gente. Uma foto normal, quadradinha, pequena, pra caber na caixa. E fechada ela fica assim, ó. E na frente já fica o nome da música com o código. E os clientes estão amando. É uma opção lindíssima que tá saindo muito. Olha só ela aberta, assim. A foto fica linda também. E vamos lá montar a nossa segunda caixa, a nossa segunda ideia, que é nessa caixa retangular, que também vai a palha pra dar esse fundo aí pra caixa. Pra não ir vazio, né, gente? Pra dar um apoio também pros produtos que vão dentro dessa caixa retangular. E claro, a nossa sensação, que é essa garrafa de vidro que vai com uma capa protetora. Como eu tô falando pra vocês, gente, tá sendo sucesso aqui na loja. Por isso que eu tô gravando pra vocês também. Eu tô até um pouco mais sumida aqui do canal. Ó, vai essa barra de alpino também, nesse dourado que combina com as cores que a gente quer trazer pra esse ano, pro nosso catálogo, tá? E como eu tava falando, eu tô até um pouquinho sumida aqui do canal. Postando um pouco menos, porque eu tô muito envolvida realmente nessa coleção de Dia dos Namorados. Pra quem não segue lá no Instagram, é o Mágico Diós Balões. Eu tô postando tudo lá. Tá muita correria, graças a Deus. E nessa caixa aqui, gente, voltando, vai com as fotos polaroides, tá? Eu só mostrei a minha, porque atrás já tem foto de cliente. Então ela vai com duas fotinhos de polaroides, e o cliente pode escolher fotos a mais, se ele quiser também, tá? Ó, aqui vai também essa sensação, que é o nosso LED de 2 metros, que vai dentro da caixa. O cliente pode optar pelo LED ligado já, como já teve cliente que já saiu essa caixa, quis que o LED fosse ligado, ou pode ir apagado, tá? Na finalização dessa caixa, gente, o LED ele vai por fora, tá? Então eu instalo ele ali fora da caixinha, ele vai todo encapado vermelho também, pro cliente já ter ali o acesso de desligar ou ligar na hora que ele já pega na caixa, tá? Sem precisar tirar o laço. E aqui eu dou aquele acabamento de laço, que fica incrível também. Todas essas caixas, gente, na hora de entregar, elas vão na sacolinha também, tá? Eu tô gravando só a caixa pra vocês, mas sempre na entrega final vai mais uma embalagem de papel, uma sacola de papel também, pra dar esse ar mais rústico, mais bonito. Aqui eu tô dando ideia pra todo mundo, tanto pra quem trabalha ou pra quem não trabalha com os balões, mas aqui a gente vende muito mesmo essas ideias, essas caixas, tanto que eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo. Vou falar pra vocês como é que tá a venda, como que tá, se já saiu tudo, então fica até o final. Olha que lindo, gente. Eu tô apaixonada, juro pra vocês. Eu queria ganhar uma dessa. E aí já vai também o balãozinho com Feliz Dia dos Namorados. E essa é a nossa terceira opção de caixa. Essa caixa preta quadrada, ela é um pouco mais funda, tá vendo? E eu também coloco um laço vermelho, porque como eu falei pra vocês, é mais nessa pegada aqui de preto, dourado e vermelho também. Mas essa caixa aqui, eu escolhi a preta, porque eu acho que dá também esse ar mais romântico. E até dentro da caixa, vocês podem ver que eu botei ali uma caixa menorzinha dentro pra dar uma altura. Porque eu quero que os bombons que vão nessa caixa aqui fiquem mais altos, tá? E, gente, na hora de colocar os bombons, vocês vão ver o que aconteceu. E aqui, como eu falei também, eu uso a palhazinha pra dar mais uma altura aí na hora que eu for colocar os acessórios que vão nessa caixa. E aqui, na hora de colocar os bombons, eu simplesmente esqueci que eu tava gravando e coloquei a outra caixa que tavam os bombons na frente da câmera, mas deu pra vocês verem, tá? Então, é isso, gente. Eu vou pegando os bombons que tavam na outra caixa pra ir adicionando nessa caixa aqui. Porque são os mesmos bombons, então não tem necessidade de eu comprar. E aí, os clientes que forem fechando, eu já vou comprar as caixinhas certas pra cada um, tá? As únicas coisas que eu compro com antecedência são as caixas decoradas, caixas de papel, compro os LEDs, compro as canecas, garrafas também. Eu já compro tudo com antecedência porque isso acaba rápido. Mas as caixas de bombom, por exemplo, eu não compro tudo já, tá, gente? Eu vou comprando de acordo com o que a gente vai fechando a venda. E aí, ó, posiciono todos os bombons, gente. Essa caixa ficou incrível e eu fiz aqui na hora. Eu ainda nem postei lá no Instagram. E aí, eu adicionei a barra de alpino que vai na caixa de luz também, posicionei e coloquei o balãozinho lateral com o Feliz Dia dos Namorados. Essa caixa, ela vai embalada também, fica linda. Ó, gente, essa aqui é a terceira opção. Olha só que linda também. Veio todos aqueles bombons da Nestlé aqui. Veio uma barra de alpino. O coraçãozinho. E olha que lindo. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui aquela cortina que tá ali atrás porque eu tô fazendo algumas fotos. Mas claro que não aparece tudo, né? Por isso que só tá no meio. E aqui, todas as caixas que a gente tá usando, praticamente eu comprei no mesmo fornecedor. Então foi no fornecedor regional aqui, por isso que eu não vou indicar pra vocês porque provavelmente não tem a mesma loja na cidade de vocês. Então, ó, eu tô usando aqui. Essas caixas todas estão vendidas já, por isso que já tá tudo montado que a gente já tá organizando. Inclusive, eu vou ter que comprar mais dela, dessa aqui. Essa aqui, a gente ainda tem algumas unidades. Olha pra vocês verem como é que fica, tá? Ela fica montadinha assim. E a nossa caixa nova. Essa aqui é nova, tá? Eu ainda não postei no Instagram, vou postar. E, gente, sai muito esse estilo de caixa e todas elas estão indo, todas elas não. Menos essa daqui, ela não tá indo com o balão de coração, tá? Mas essa aqui, essa aqui, elas vão acompanhadas do coração. Mas teve um cliente que não quis, tá, gente? O balão. Ele optou por escolher mais fotos no lugar do coração. E aí, esse balão aqui, ele é aquele bem pequenininho, tá vendo, gente? Ele é pequeno mesmo, ele não é de 45 centímetros. Então, todos eles vão assim porque a loja é de balão, então não dá pra gente simplesmente ignorar esse fato. Mas, gente, tá sendo um sucesso essas caixas. Por isso que eu tô indicando pra vocês fazerem também, ó. Elas são lindíssimas, essa daqui é a que eu mais amo. Com a palhazinha fica a coisa mais linda. E me digam aqui nos comentários se vocês estão fazendo essa aqui que vai com LED. O LED é com pilha, tá? E já vai tudo incluso na cesta do cliente. A pilha, o LED. Deixa eu desligar. Pilhas novas, tá, gente? A gente não põe a pilha usada, é claro. Ah, e eu queria mostrar pra vocês os LEDzinhos, ó. Eles são aqueles de 2 metros, tá vendo? Então, aqui tem vários, ó. Vem com espaço pra colocar a pilha. Tá vendo? Tem mais já no estoque. A gente vai comprar mais caixas porque a gente comprou mais LED do que caixa. Então, as caixas já esgotaram, como eu falei pra vocês. Já tá tudo vendido. E aí, a gente vai comprar mais se ainda tiver no fornecedor, né, gente? Também. Então, esses são os LED que vocês têm dúvida também, tá? Tem de vários tamanhos, gente. De 2, de 5 metros, 3 metros. A gente comprou de 2 porque é pra uma caixa pequena. E aí, dá pro cliente também usar como varal de fotos, essa ideia. E a nossa caixinha, gente. A caixinha, essa caixinha não, gente. Essa garrafa tá sendo um sucesso na loja porque ela é linda, linda, linda mesmo. E ela tá indo nesse kit aqui, ela é exclusiva desse kit. Olha que lindo, gente. Ela é de vidro, vai com essa capa protetora também. Então, é isso que eu sempre falo pra vocês. Vocês podem colocar caneca, pode colocar porta-retrato. Esse ano, eu optei por colocar essas garrafinhas que estão mais atuais, né? O pessoal tá gostando de usar garrafinha, mas já teve anos que eu usei caneca, já fiz com porta-retrato. E aí, você pode usar a imaginação, tá, gente? Tô colocando também pela primeira vez, tô fazendo com essa luz de LED. Essas inspirações, claro, gente, eu vejo na internet, no Instagram, tem muitas outras lojas de fora também que a gente vê, mas é sempre legal tá inovando. A gente trabalha com os balões também, mas é legal a gente colocar mais opções pros clientes, principalmente nessas datas comemorativas, que eu sempre falo pra vocês. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessas ideias, viu? Aqui na loja tá vendendo muito, principalmente a caixa luz que eu deixei pra vocês aí também nesse vídeo. Então é isso, curte muito se tiver gostado, compartilha esse vídeo com os amigos que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E é isso, se inscreve no canal também, um beijo e até o próximo vídeo. E aí